Música O prefeito Zequinha, ele é uma pessoa que gosta do futebol, gosta do esporte, de todas as modalidades. Ele é um desportista e desde já o ano retrasado que o Zequinha já vem investindo forte e estabeleceu como políticas públicas a valorização do esporte. E hoje nós estamos aqui participando da abertura do campeonato de primeira divisão. Música A gente fica muito feliz de poder estar realizando em parceria, em um convênio com a Liga de Futebol de Cruzeiro do Sul, a grande abertura desta competição da primeira divisão da temporada 2023. Então, a gente já demonstrou nesse torneio início que as equipes estão vindo muito forte. Então, teremos aí grandes atrações, grandes partidas, grandes rivalidades em campo. E quem vai ganhar, com certeza, vai ser o torcedor que vai vir aqui ao Cruzeirão. Música 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 Música